O seu trabalho, você precisa de coisas, você precisa de gente, você não precisa de nada. Posso tirar essa roupa? Eu tenho. É meu. Uma coisa que te dá poder. A gente é a máquina mais importante. Não é o iPhone, não é o computador, não é a câmera. Nós somos a máquina mais sofisticada, mais... Pica das galáxias. Nós somos. Isso aqui. Eu tive muita sorte porque a minha geração, ela se formou num período onde existia uma importância grande nessa coisa estética, essa coisa de perfeição. A perna longa, o tronco curto, pescoço longo, um pack stick. Por sorte, eu tinha esses elementos. O famoso physique du rôle. Só que indo pra Londres, isso foi falado, ah, você não vai nunca chegar a ser um príncipe do Lago do Cisne em Londres por causa do seu nariz. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei, caramba, tal. Fiquei, cara, será? Aí comecei a ver, né, meu nariz. Caramba, só vi a nariz. Alguma coisa me deu um clique e eu falei, vou me arriscar. No ano de 2007, fizeram um DVD oficial do Lago do Cisne no Royal Ballet de Londres, aonde eu era o príncipe. Eu lembro que vários amigos meus me mandaram mensagem dizendo, acabou o dilema do nariz. Está estabelecido que esse nariz não vai te frear. A dança tem essa coisa meio religiosa, né, um pacto você tem que ter com o seu corpo. Só o talento, aquele talento que viram lá atrás e tal, e os dots e tal, eu acho que ia ter uma validade meio curta se eu não me tornasse um operário da dança. Se você se alimenta bem, cultiva energias positivas e trocas, você ia se surpreender o quanto o seu corpo devolve. Se você se alimenta bem, cultiva energias positivas e trocas, você ia se surpreender o quanto o seu corpo, você ia se surpreender o quanto o seu corpo, você ia se surpreender o quanto o seu corpo. Se você se alimenta bem, cultiva energias positivas, você ia se surpreender o quanto o seu corpo.